Em Chiang Mai, na Tailândia, eu tive uma das experiências mais incríveis da minha vida. Visitamos um santuário de elefantes e nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês alguns dos momentos mais incríveis e algumas dicas para quem quiser fazer esse passeio também. Chegou a hora de realizar um sonho, gente. A gente acabou de chegar aqui, no lugar onde a gente vai interagir com os elefantes. Eu vim fazer esse tour com a Lana Kingdom, que é uma empresa super responsável aqui de Chiang Mai. A gente resgatam os animais e cuidam deles e a gente só faz o que eles querem. Não é nada forçado, então a gente vai dar comida para eles e tal, vai poder interagir um pouquinho, dar banho neles. Mas é super legal, estou muito animada. E vamos lá que eles já estão chegando, olha só. O guia nos buscou no nosso hotel e depois de uma hora de estrada, chegamos no santuário. É importante você ir com roupa de banho e levar uma roupa extra. Depois você vai entender o porquê. Eles emprestam essa calça azul, chapéu de palha e sapatos de borracha, para você não precisar sujar a sua roupa. A gente vai alimentar os elefantes agora com a banana. E a gente aprendeu três palavras. Bonbon é comida. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Como estávamos? Oi, Lana! Oi, Lana! E aí, o que você achou desse banho de lama? Que irada! Tomei mais banho do seu elefante! Nem sei como é que eu estou, mas eu estou cheia de lama também! Caramba! Engraçado, sério! Olha as costas do Breno! Olha isso! Aaaaah! Bem-vindo à classe de cozinha! E essa vai ser uma bolsa de vitamina para os elefantes. Depois de brincar na lama com os elefantes, fomos preparar uma vitamina para a Lana, que é o bebê elefante do santuário. Banana, tâmara e cana-de-açúcar eram alguns dos ingredientes para deixar ela mais fortinho. A comida está pronta, e agora a gente vai ter que pegar a lana. e pegar essa gororoba com a mão para dar para o elefante. Ok, apenas bananas! Para finalizar o nosso dia maravilhoso com os elefantes, fomos dar banho neles para tirar toda a lama. Ficamos mais sujos do que eles, mas pudemos tomar banho antes da van nos levar de volta para o hotel. Se você quiser saber como reservar esse passeio e os valores do Lana Kingdom, veja o post no maladeaventuras.com o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal para ver outras experiências pelo mundo. Vem muita dica boa por aí! Beijos e até a próxima!